Jornada Milionária. Tudo o que você precisa saber para ganhar dinheiro no automático. Vocês querem que o evento acabe agora ou pode... O que vocês estão procurando? Começa com como. Como eu faço para você não conhecer meu Instagram? Como eu faço para... Essa é boa. A fritada está perdendo o controle, era isso que eu queria. A pergunta foi bem clara. Como eu faço para você não aparecer no meu Instagram? Não tem como. Vou explicar por quê. Porque eu preciso parecer esse cara escroto, igual o Léo também precisa. Ali atrás a gente conversa e ninguém odeia um ao outro, menos ela que odeia a si próprio. Você fez a pergunta, como que faz para eu não aparecer no seu Instagram? Posso te falar uma coisa, vagabundo? Você está há muito tempo no Instagram. Para de ser consumidor de droga, igual meu amigo aqui. E seja igual um traficante. Produza o conteúdo. E você sabe por que você está me vendo toda hora? Agora, vou te explicar do algoritmo. Você está me vendo toda hora porque você é fã do que eu estou falando. Se você não é fã, vai acontecer o quê? E você é rei e vai ser expulso desse lugar, se você não parar de ser rei. Eu expulso ele. Vocês querem fazer pergunta ou quer que eu continuo contando piada? Como? Como superar a ex? Como superar a ex? Como que é, Léo Lins? Fala aí. Essa aí? Essa eu peguei o código. Pablo Marçal. Se você tivesse que abrir a porta do desesperado, você abriria a porta 1, a 2 ou a 3. Na 1 saiu o macaco. Na 2 saiu o videogame a tarde. E na 3 saiu 1 milhão de dólares. Qual a porta que você abriria? Abriria do macaco para ensinar ele a jogar videogame. Eu ia monetizar com isso. Para fazer o quê na porta 3? 1 milhão de dólares. E aí o macaco ia dividir comigo 1 milhão de dólares. Então grita! Grita! Você está desesperado? Grita! Eu não estou desesperado. É! É! Puxa o cabelo e grita! É! Você nunca brincou? Nunca mandou cartinha para a porta dos esperados? Não. Não brincou? Não. Você tem 80 anos. Eu estou com 30, caralho. Porra, você não assistiu a Lua de Cristal? Não. Você não viu a Xuxa? Não. Eu era o príncipe da Xuxa? Não. Você sabe quem é a Xuxa? Não. Estou mentindo. Eu não sei quem é a Xuxa. É a que quer reeditar a Bíblia, aquela fela da p***. Parabéns a você. Tamo junto. Eu sou teu fã. E você é um dos caras que aparecem no meu Instagram. Mas eu te escuto. Mas eu te escuto. Porque alguma coisa de boa você tem. Você é um cara que tem um coração bom. E eu gosto de você. Eu vim aqui hoje para te aplaudir. Tamo junto. Obrigado. Obrigado. Valeu, Malandro. Vai, Mal. Fala. O dia que você falou mal do Ayrton Senna, você estava drogado ou bêbado? Cara, eu não bebo e não uso droga. Você acredita? Eu falei merda mesmo. Falei merda. É, até já que você está aí me interpelando. Você é do Ministério Público? Não interessa. Não, a pergunta eu fiz para você. Não, você fez para mim. Ó, você tem medo de pergunta, né? Você não é casado, não, né? Você é casado? Nem um pouco. Você é casado? Não venha ao caso. Você mora com sua mãe e fala da p***? A pergunta é para você. E aí? Cadê a resposta? Ô, barbicho, eu já respondi, c***. Vou responder de novo. Você estava afobado aí com a sua pergunta. Vamos, vou tirar você da água. Presta atenção. Não, não quero nada. Não quero. Tá bom. Eu estava em uma aula ao vivo. E aí uma pessoa... Eu tenho um quadro do Senna, tudo do Senna, assim, tudo. Para mim é o maior brasileiro em 500 anos. E aí eu estava falando bem... Eu sempre falo em aulas. Vamos modelar o Senna, né? Nisso e naquilo. Acabei virando piloto de corrida na Mercedes Challenge aí. Eu corro já tem três anos. Por causa dele. Deu o que, né? Corro. Nunca ganhei uma corrida. Nunca. Já cheguei em segundo. E aí, sabe o que rolou? Na aula ao vivo, uma pessoa falou assim para mim. Só para você entender o contexto. Porque corte é f***. Ninguém nunca vai explicar um corte. É por isso que está explodido esse tanto de imagem de Pablo Marçal. Fugiu do controle. Aí eu peguei e falei assim. Foi uma grande merda. A pessoa escreveu assim. Cuidado, hein? Deus está vendo. Você está idolatrando o Senna. Para mim, é o maior brasileiro de todos os tempos. Eu nunca vi ninguém mais extraordinário que ele. Eu, para responder a ela, fiz uma grande merda. E falei. Vamos colocar o Senna no lugar dele. Aí eu falei. Aquela atrocidade. Me arrependo profundamente. Fechou. Vou pagar mil horas nesse carro. Vou pagar 10 mil horas nesse apartamento. O f*** é. As pessoas, elas compram um carro que vale, sei lá, mil horas, por exemplo. Só que elas pagam 3 mil horas no carro. Então elas pegam um negócio que vale mil e pagam 3 mil horas. E elas fazem isso na vida inteira delas. Elas se alavancam o tempo todo e se endividam. E elas começam a vender o tempo delas. Não hoje, no futuro. Só que chega uma hora que elas não têm mais tempo para vender. E elas vão morrer f***. Igual a maioria do Brasil. O Brasil está inteiro endividado. É. Isso que é uma loucura. Está sempre endividado. Mas o problema não é a dívida. O problema é a qualidade da dívida. Isso que é o f***. Porque hoje no Brasil tem mais de 60% das pessoas endividadas. Mas nos Estados Unidos também. Não sei se é 60%, mas é muita gente também. Só que a dívida lá é muito baixa. É uma dívida de qualidade na maioria das vezes. É o leasing do carro que todo ano ele troca, pega um novo. Você vai pegar uma casa lá, uma taxa quase zero, entendeu? Por isso que lá, às vezes, nem vale a pena se alugar. Aqui, se você vai pegar uma taxa de alguma coisa, você vai pagar uma puta grana, entendeu? Lá você tem dívida e vive bem, praticamente. E aqui eu vejo que muitas pessoas deixam de ter que, às vezes, comer para poder pagar a conta, de deixar de fazer alguma coisa. E lá eu sinto que eles conseguem ainda controlar um pouco isso. Os números mostram que sim. Mas é isso, cara. A mensagem aqui é... Não vende uma hora sua no futuro, sabe? Se não você está ferrado. Vende a sua hora presente. Vive conforme você pode. Então, ele falou que ele era Gastão. Tudo isso que ele... Eu não era. Eu sou Gastão. Próxima verdade ou mentira. Mas que eu posso. Vamos não esquecer disso. Boa.